Semana que vem começa a NutraWeek 10, já estamos chegando na décima edição da NutraWeek, um evento que é online e ao vivo, e que a gente vai receber 10 convidados presenciais por dia. Então se você quer, a gente ainda tem poucas vagas, é de graça, só se mandar aqui mensagem pra gente no Nutrola de Academy, pro nosso e-mail, ou pode mandar pro nosso WhatsApp, pedir pro pessoal do Nutrola de Academy botar até o WhatsApp aí nos comentários do YouTube, onde a gente vai ter então três dias às sete da noite pra discutir pequenas mudanças que levam a grandes diferenças. Então a gente vai falar sobre obesidade sarcopênica, osteoporose, colágeno, a gente vai falar sobre maneiras de estimular colágeno, queda da imunidade, tem muito assunto, então semana que vem, dia 30 de maio, 31 de maio e 1º de junho, a gente tem a NutraWeek 10 inscrições online gratuitas, e quem quiser vir presencialmente, gratuitamente também.